A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, temos aqui o canal do nosso... Eu, aliás, deixe-me começar direitinho esse vídeo, né? Eu recebi, né, no meu e-mail, na minha conta de e-mail, uma mensagem, né, dirigida ao nosso irmão Genésio. A mensagem é do irmão Sérgio Rabelo. E ele diz, né, boa noite, irmão Genésio. Me chama Antônio Sérgio e acompanho o seu canal faz um tempo. Sou batizado na CCB desde 1980. Tinha 16 anos e, desde o começo, surgiram algumas dúvidas, as quais, depois de um estudo, né, um estudo meu mesmo, pois diziam que não tem necessidade de ler a Bíblia, porque tudo o que precisamos Deus revela no culto, na hora da palavra. Bem, então ele vai relatando aí, né, o seu esforço em se apropriar das verdades da palavra de Deus, né, e sair fora, né, das coisas que ele estava vendo que não tinham fundamentação nas Escrituras. Ah, eu fui ver o canal dele, né, gostei muito, e eu sou o segundo inscrito. Me inscrevi lá no canal dele, sou o segundo inscrito. Eu gosto muito destes irmãos que foram criados nos corredores da congregação. Por quê? Porque eles têm uma... Eles falam as coisas com muito mais propriedade do que eu, porque eu fui para a congregação, eu tinha, acho que, 74, sou de 40, foi aos 34 anos de idade, né. Eu era presbiterino de origem, né, tinha um bom conhecimento da Bíblia, fui até missionário no meio de índios, e para fazer isso você precisa conhecer a Bíblia, porque uma das tarefas da missão é traduzir o Novo Testamento para a língua deles, quer dizer, primeiro organizar o dicionário, a gramática, aprender a ler e escrever na língua deles, ensiná-los a fazer isso, e enquanto você vai nessa tarefa de educação linguística, né, você também vai ensinando-os a respeito da Palavra de Deus, pregando o Evangelho, com o objetivo de estabelecer lá uma congregação cristã, não, com o objetivo de estabelecer lá, no meio deles, uma igreja indígena, literada por índios, né, que conheçam a Bíblia, que abram a Bíblia e preguem na língua deles o que a Palavra de Deus ensina. Esse era o objetivo. Então, mas eu fui aos 34 anos para o senhor da congregação, porque o senhor me fez saber do meu casamento com a esposa que eu tenho aqui comigo, né, que é uma irmã da congregação, e por isso eu acabei parando no meio da congregação. Bom, vamos lá. Voltando ao assunto, eu gosto da turminha que foi criada nos corredores da congregação. Quero apoiar esse canal, vou abusar da liberdade, que tenho certeza ele vai me dar, de colocar aqui, né, o seu vídeo de apresentação. Quer dizer, eu estou apresentando vocês, a vocês todos no meu canal, são mais de 12 mil inscritos, né, estou apresentando um novo canal de youtuber, e peço a vocês que se inscrevam no canal dele também, tá bom? Então, vamos ver o que o nosso querido irmão Sérgio Rabelo está dizendo. É só um pedacinho, tá, da sua apresentação. Vamos lá, então? Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, e os que estão inscritos no meu canal. Já de cá, eu quero dizer que eu não sou contra a congregação, eu sou contra aos ensinos heréticos, que ela está passando para os seus membros, membros entre aspas, né, porque o membro, ele não opina em nada, ele tem que sentar no banco e escutar tudo quietinho e dizer amém para tudo. Vocês, meus irmãos, que estão servindo a Deus, né, eu entendo a alegria de ir na igreja, como vocês, como vocês, eu fui também. Mas é assim, chega de enganação, tá na hora de vocês abrirem os olhos para a realidade, para a verdade, entendeu? Chega de ser fantoche. Servir a Deus não é servir daquele jeito, não. Do jeito que eles falam. Tem que ter amor. Tem que ser verdadeiro. Tem que seguir a Jesus Cristo. Tem que seguir a doutrina de Jesus Cristo. Revelação de Deus. Deus não volta atrás. Então é isso, meus irmãos. Minhas irmãs, então leiam a Bíblia. Eu li a Bíblia de capa a capa para conhecer a história. E foi nessa que, lendo, eu fui vendo alguns pontos que não batia com os ensinamentos da congregação. então aí eu já fiquei preocupado. Eu falei, poxa, alguma coisa está errada aqui. Foi aí que resolvi ler novamente, pela segunda vez, de capa a capa. Só que dessa vez, com um dicionário do meu lado e outros livros e outros livros de histórias de outras religiões, de pessoas que falavam sobre a história do cristianismo, a história dos judeus, a história de Israel, enfim, todo tipo de livros que falavam alguma coisa a respeito do passado, do tempo do cristianismo. E, irmãos, foi aonde me abriram os olhos. e eu vi que os ensinamentos que eles passavam não batia com a Bíblia, não passava por um exame à luz da Bíblia. mas, como sempre, quando eu tocava no assunto, eu era estava fazendo eu era uma apóstata, eu estava me desviando da fé, eu estava me desviando da graça de Jesus Cristo. Continuei algum tempo, me afastei, fiquei parado, porque eu não aceitava. Eu não aceitava sentar lá no banco e ficar dizendo amém para tudo que eles falavam. Então, aqui, eu estou contando isso para me apresentar e dar uma introdução sobre o que eu que eu vou postar aqui para vocês. Erros doutrinários, algumas mensagens para vocês refletirem e agradecer sinceramente de todo o coração aos meus irmãos Ricardo, Adão, André, né, André, nosso irmão, das André, CCB, conhecemos, me desculpe se eu estou falando errado, não me lembro, eu, a Tatiana, Bereana, aliás, a Bereana, a gente tem alguma coisa em comum, porque a minha linha de raciocínio é como a dela, foi uma pessoa que eu achei, assim, com a linha de pensamento como o meu, não, não que os outros irmãos não sejam, né, são também, mas, é, o dela foi o que bateu comigo, então, assim, Ricardo, Adão, irmão André, irmão Tatiana, Bereana, é, o irmão Davison, né, que também, é, eu achei o canal dele, e achei o canal dele muito interessante, a irmã Mari Blum, Blumer, desculpem, a irmã Mari Blumer, uma senhora, uma irmã, com a fala mansa, que passa uma paz pra gente quando nós estamos escutando, a irmã, a irmã Sara, do Sara Direto ao Ponto, você, irmã, você é sensacional, com o seu jeito, a sua maneira de falar, continue assim, tá, o irmão, é, Bruno, Bruno, de, 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 com o seu canal fora da caixa, gosto demais do irmão, assim como o irmão André, são os dois que eu mais gosto de ouvir falando, de, das suas críticas, adoro a crítica de vocês dois, e, o irmão Jair, o irmão Jair, é, também é um senhor, que eu vou falar pra você, é de uma, espiritualidade, ele é muito iluminado, Jair Ferreira, do Amaral, se eu não me engano, mas depois eu vou deixar, todos os canais, e o nome dos irmãos, aqui na descrição, para vocês, então eu agradeço, todos, vocês, por, por fazerem, o que vocês fazem, que através de vocês, como eu, abriu os olhos, e, e eu estou na luta, também, viu irmãos, junto com vocês, pra gente, abrir, abrir os olhos, da nossa imandade, que estão presas lá, e se libertarem, e servirem a Deus, verdadeiramente, e saber, tudo, o que é, e não é, da congregação, do Ministério do Brás, mais precisamente falando, tá bom irmãos, tá bom irmã, inscritos, agradeço, a todos vocês, e peço, a você, que, não se inscreveu ainda, se inscreva, no meu canal, curta, esse vídeo, e compartilhe, com os seus amigos, pra ajudar, esse canal a crescer, e levar, a luz, para quem, está, nas trevas, agradeço, a todos vocês, fique com Deus, e até o próximo vídeo, então, tá aí, né, meus queridos irmãos, a apresentação, do nosso, querido irmão Sérgio, né, eu sou o segundo inscrito, no canal dele, e eu, peço aos queridos irmãos, que se inscrevam, também, no canal dele, vamos apoiar, o canal deles, notariamente, agora, né, que, a CCB, o Ministério da Congregação, eles estão excluindo, os canais, daqueles que, dos transformados, daqueles que, objetivo, ensinar o nosso povo, as verdadeiras doutrinas, da igreja, e o que a Bíblia, diz a respeito delas, então, meus queridos irmãos, assim como, o nosso querido irmão Sérgio, pediu inscrição, e apresentou, vários canais, eu também peço a vocês, se inscrevam, no canal do irmão André, André, CCB, conhecemos Sousa, do irmão Bruno Dietrich, meu filho adotivo, canal Fora da Caixa, do irmão Genésio, o canal Gênesis, a voz retrata da realidade, o canal da irmã Beriana, o canal Stand for Freedom, minha filha adotiva também, o meu canal também, quem não está inscrito, por favor, se inscreva, o canal do irmão Ricardo Adan, é o Ricardo Adan Ciência, do CCB, o canal do nosso irmão Michel, Michel Oliveira, em reflexões, o canal da irmã Luciene, canal CCB, minha opinião, o canal da irmã Ma Oliver, Ma Oliver, canal Visão Feminina, o canal da irmã Nani Novak, canal Nani Novak, canal da irmã Sara, canal Sara, direto ao ponto, Sara, minha filha adotiva, o canal da irmã Tatiane, canal Tatiane Paz, o canal da irmã Mari, ou Meire, canal Meire Blumer, o canal do irmão Josafá, Josafá Agra, ou Josafá Agra Lives, o canal do irmão Daniel, canal irmão Daniel online. Então, curtam esses canais, comentem, deixem lá seus comentários, deixem suas dúvidas, deixem o seu testemunho. Vamos combater juntos, vamos mostrar que, se eles derrubarem um canal, nascerá dois, três no lugar. Vamos mostrar qual é a verdadeira igreja, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Para o vídeo por aqui, Deus abençoe a vida de todos, gloriosamente. Aliás, tem uma coisa que eu quero dizer, né? O nosso querido irmão Sérgio, no seu e-mail, ele diz assim, peço ajuda para melhorar, pois nunca gravei um vídeo meu falando e fico muito nervoso. Então, tá bom. Então, meu querido, se você mora aqui perto de mim, quiser que eu repartilhe comigo, que você aprendeu, e eu quero repartir, vou repartir com você também o que eu aprendi, né? Não sei muito não, mas vamos juntos nessa parada. O que você precisar, conte comigo. Tá bom? Ó, para o vídeo por aqui, já falei demais. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no nome do Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, o primeiro e o único, o alfio e o ômega, né? O primeiro e o derradeiro, né? E a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra, essa pedra que os construtores da congregação rejeitaram, ele é a pedra de esquina, nosso Salvador, que derramou na cruz do Calvário seu precioso sangue para nos dar o direito de entrarmos na sua glória. Fiquem todos na paz, deste Deus glorioso, no nome do Senhor Jesus.